Olha, ontem eu tive o prazer de conhecer uma mulher fantástica, uma mulher inteligente, uma mulher preparada para resolver o seu problema. Solução financeira. Quer resolver o seu problema? Olha o seu CNPJ da sua empresa como está. Tenha cuidado, hein? A Vilela Brasil Bank está aqui no Maranhão, agora com a nossa diretora comercial, Marcela Azevedo. Não é, Marcela? E você vai conferir a entrevista que eu fiz com a Marcela para que a Vilela Brasil Bank possa resolver o seu problema imediatamente. Agora sim, você vai ficar mais ferido que você está. Veja aí. Ok, 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 ok. Que beleza, né? Hoje é sábado. Sábado da mamãe, não é não? Domingo da mamãe. Aliás, fim de semana da mamãe. Olha, eu tive o prazer de conhecer a Marcela Azevedo, que é da Vilela Brasil. Você sabe o que é Vilela Brasil? O que é que não sabe? O que é que não conhece as grandes marcas desse país? E você está com um problema de solução financeira, tá? Você está com um problema do seu CNPJ? Olha, tem uma decisão agora neste país que o seu bem pode ser penhorado. Você sabia disso? E a Vilela Brasil é a cara, sabe de quê? Da sua solução financeira. Eu apresento a vocês Marcela Azevedo, que está em São Luís do Maranhão, para trazer a felicidade jurídica, para deixar sua empresa, como eu falo, tipo brinco acima do arriba. Eu apresento a você uma vez mais, Marcela Azevedo. Marcela, solução financeira é com a nossa empresa. A empresa Vilela Brasil, que propõe ao cliente, a quem nos assiste agora, o que de felicidade? Hoje a gente está com todas as soluções financeiras, desde a área tributária, fiscal, empresarial, financeira, jurídica, bancária. Todas as soluções em uma única empresa, com todos os seus setores, hoje financeiros cuidados pela Vilela Brasil Bank. Agora, onde está localizada aqui em São Luís, a Vilela Brasil? Vilela Brasil Bank está localizada na Avenida Janssen 2, no condomínio... Vem desfrota. Vem desfrota. Qual é a sala? A sala 1003. 1003 aqui, ó. No décimo andar. Décimo andar, na Avenida Janssen, ó. Vem pra cá. Vem pra cá, segura que a Vilela vai te deixar limpinho, maravilhoso. Isso é uma empresa sadia, ó. Maravilhosa do jeito que eu falo. Ok, ok, ok.